E aqui no Amador Bueno, o pronto-socorro tá quase pronto, tá ficando bonito. E não é só esse não, vem aí o pronto-socorro do Cardoso. A reforma do pronto-socorro central já tá acontecendo, além da construção da UBS Jardim Briquet e da UBS Jardim Rainha. Pra ficar ainda melhor, está em implantação a informatização da saúde e do prontuário eletrônico. E o Centro de Combate à Gripe tá funcionando. E já já o pronto-socorro infantil também. E aqui no centro já ficou pronta a nova passarela, hein? Olha, ficou de responsa mesmo, hein? Eu concordo. E vem aí também a escola estadual no Vitápolis. Primeiro cemitério 100% público e biosseguro. Praça da Cidadania no Parque Way. E pra nossa segurança, o COI, que terá várias câmeras espalhadas por toda a cidade. Itapevi vai ficar parecido com aquele programa lá, aquele reality. Mas é pra nossa segurança. E aí 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 E aí